viu, a gente viu isso eu vou pegar a blazer eu vou com a minha motinha personalizada né vai com uma normal pra ver se você é bom mesmo só pra ver eu não quero ver se eu sou bom, eu quero só correr só eles veram o Renan só vai de vermelho né, perdeu 399 só o que? cai na pedra? cai na pedra é uma picanha não é fervendo a senhora e de cebola oh mãe, falando em sopa tem uma sopa congelada, quer pra você? quando fez lá, não, sopa que a minha avó fez o relô sem capacete vai dar ae, vamo jogar lá fora, ceguinho quem que é tu quer? as motas todo mexido ai as motas todo mexido ai que é tu homem? eu sou o que passou reto aqui longe Ah, o verde? Isso! Ah Agora pra pegar o Beto é impossível né cara, essa moto dele cheatada Não quer errar cara Tive que comprar essa moto né, achei legal Nossa, fiquei preso nas madeiras aqui Nossa, só fiquei me batindo na parede aqui ainda Cuidado com os sinais de exclamação ali Chegando Falei um outro magrama O outro passou Deu que mudou na placa, caiu lá fora O segundo, pelo Beto Falta eu chegar em terceiro então Em quinto Do lado no par Nossa, eu caí pra fora, sem ser em cima do trem Tem negócio de reduzir a velocidade E aí eu peguei com água, que nem perdi velocidade Nossa, sai de novo Eu também Saco, foi chato, nada a ver Posso bater no container E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quem grasso Ele tá bem bugado Se não me головu Ah, pobre Ele jogou nas pedras, ele ficou na árvore Lá bem perto, ainda não ficou Ele tá tudo bugado E aí o cara de mim e a minha frente eu não sei o que é E aí e mas todo mundo junto aí e nosso cara tá muito bugado né tá e ele vai vencendo a teimosia da bugação dele não tem outra coisa nós só foi todo mundo na árvore e eu não falo que eu fui no poste que eu renda me bater eu não vou e não olhou para mim e falou vai para o poste eu falei tá bom tá bom e pegou para você desbrecar um pouquinho não se eu brecar o cara que ele e você me fique no relógio acho que no cara sei lá eu quase caí lá fora tá esse loucura quase 15 vezes lá fora para mim e para mim também Ah fiquei aquelas porra de redução de velocidade aqui já tá fruta E aí E aí E aí eu fui lá fora eu ia passar o seu estudo de uma vez e aí e aí é eu passar tudo eu não tava embalo aí eu vou passar aí eu Ah E aí 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 Isso é o parque de novo. Gajei! O que é o louco, velho?